Oi, eu sou a Carol Espritsa, eu sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Cajuda, um quadro onde eu venho todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando mais um Cajuda aqui pra vocês com a primeira pergunta da Daniele Vasconcelos. Hashtag Cajuda. Olá, Carol, adoro seus conteúdos, são inspiradores. Muito obrigada, Dani. O que você acha de móveis de vime em varandas de apartamento? Eu acho lindo, eu acho muito legal, tem a cara de varanda mesmo, você só tem que tomar cuidado com o tom dele pro seu estilo de decoração. Por que que eu falo isso? Eu sou uma pessoa, gente, que eu moro em apartamento e eu amo andar pelo condomínio olhando as varandas, a decoração que as pessoas colocam. E eu olho a decoração que ela colocou na varanda e eu imagino já como que é a decoração da casa. Então vamos supor que tenha alguns itens em amarelo, já imagino que tenha amarelo dentro de casa também. Se é um estilinho um pouco mais industrial, também imagino que seja um pouco mais industrial dentro de casa. Então, como se fosse o hall de entrada, que quando você entra, você olhando a decoração que tem, você já entende qual que é o estilo de decoração daquela casa, a varanda é o seu hall de entrada pra fora. Então, se você tem um estilinho que tem um toquezinho mais de preto, dá pra você trazer um móvelzinho em vime de preto. Ou você tem um estilinho um pouco mais clean, tem uns móveis meio vime palha também que fica legal, estilo borruchique. Então, dá pra você escolher alguns modelos. Mais um adendo só pra vocês, porque muitos móveis de vime, eles são muito grandes, robustos. E se a sua varanda ou sacada é muito pequena, os móveis vão praticamente tomar conta dali, você quase não vai conseguir se mexer ali dentro. Então, só um pouquinho de cuidado com isso. Mas aqui é um exemplo pra vocês. Esse aqui é um material de vime, mas é um vime claro. Então, tá trazendo um estilo mais pro borruchique. Olha que gracinha que ficou. Duas poltronas, uma mesinha lateral, como uma mesa de centro ali, né? Pra você apoiar um copo. Um tapete no chão, luminárias, mais mesinha com decoração. Então, é uma varanda pequenininha, mas olha que bem decorada e fofinha. E aqui é um exemplo desses móveis um pouco mais usados, né? Que a gente compra aí nas lojas que vendem móveis em vime, que ele é um pouco mais robusto. Então, se você acabar colocando uma coisa mais robusta numa varanda ou sacada muito pequenininha, praticamente vai tomar conta daquele ambiente e às vezes não fica tão confortável pra vocês. Mas, olha só que bonitinho esse ambiente, aconchegante, carinha de varanda mesmo. Próxima pergunta é da Geralda Gonçalves. Ela mandou, Carol, adoro seus vídeos e a sua alegria contagiante. Muito obrigada, Geralda! Ainda não tive nenhuma das minhas perguntas respondidas, mas vou tentar de novo. Então, hoje você vai ter a sua pergunta respondida. Qual a sugestão para aquelas barras afixadas sobre a pia? Pra colocação de tempero, suporte pra papel toalha, filme, já que são chumbadas sobre a parede, sempre. E já vejo que não está se usando mais. Quero muito contratar a sua consultoria, aguardando apenas a troca de imóvel. Obrigada e sucesso! Bom, Geralda, realmente já não está sendo usado mais. Por quê? Porque ela traz muita informação pro ambiente. O ambiente, ele fica carregado, né? Ele fica com esse ruído de informação que não é bonito, né? As pessoas não usam um kitzinho legal pra deixar ali, né? Um kitzinho que vai ficar bonito. Sabe aquele utensílio barra decoração pra cozinha? A gente precisa deixar exposto essas coisas. E muita gente acaba não fazendo isso. E fica assim, bem estranho ali. Aquele monte de informação. Nada se combina, né? É uma coisa que deixa assim a cozinha muito pesada. Aqui eu mostro pra vocês um exemplo que ficaria muito bonitinho, né? Essa aqui é uma cozinha simples. Tem as prateleiras com a decoração bem arrumadinha, combinando. Então, os utensílios são a decoração da cozinha. E eles colocaram esse suporte com duas plantinhas ali e o outro com talheres de madeira. E tá tudo bem combinando. Então, quando você traz um monte de estilos diferentes, de cor diferente, às vezes uma coisa que já tá até bem feia de tanto uso, não é legal ficar a visão. Mas o que foi que substituiu isso, mas que te deixa com acesso pra você ter essas coisas fáceis? É a bandeja de utensílios. E aqui é um exemplo pra vocês de uma cozinha bem leve, bem clean, né? E eles fizeram essa bandejinha. Ali tem os portos pra papel toalha, tem o potinho com os talheres de bambu, tem o porta temperos, aquele giratório, que é mais bonitinho de você deixar ali compacto do que deixar vários potinhos. Tem o saleiro, tem decoração junto. Então, essa bandejinha fica bem legal, mas como sempre, se você puder combinar as coisas e deixar coisinhas bem bonitinhas e organizadas ali, fica melhor ainda. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo a sexta-feira por aqui. E se você tá gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante pra nós. E turma da decoração, não esqueçam de entrar na comunidade aqui do canal e preencher o formulário pra participar do sorteio de uma consultoria comigo, que já já ele vai estar encerrando. A próxima pergunta é do Geminado 205. Acho que é o nome do canal, né? Então ela mandou, Então, temos duas perguntas em uma só. A primeira é sobre uma poltrona pro estilo borrochique. E a primeira que eu indico, que eu acho que fica muito legal, é a poltrona capuco na cor palha. Ela combina muito bem, fica lindo. Aqui é um exemplo pra vocês, essa sala no borrochique, muito bonita, e que tem a poltroninha ali, a capuco na cor palha, com os pezinhos no preto. Fica uma graça, gente. Combina também com luminárias de palha, eles fizeram ali o trabalho com chapéu, com as peneiras de palha na parede, que ficou muito legal. Uma outra poltrona, talvez seja uma poltrona que combine ali com o seu sofá também, e que tem uma madeirinha mais clara, porque o estilo borrochique, ele vai pra madeira mais clara mesmo. E aqui é um exemplo de um estilo borrochique com escandinavo, né? Que não é aquele borrochique bem carregado. E dá pra você colocar uma poltroninha simples assim, que também fica muito legal. E sobre a resposta em relação ao espelho pra penteadeira, eu gosto muito desse espelho entrelaçado com bambuzinho, fica muito legal. Infelizmente, eu não encontrei nenhuma imagem pra trazer aqui, mas um outro exemplo, caso você não queira trazer esse, é o espelho redondo com a borda dourada, que fica muito bonito também, e você traz elementos mais pro borrochique no restante da sua decoração. Aqui é um exemplo, olha que lindo esse cantinho de penteadeira, eles colocaram um nicho ali, que é nessa madeirinha mais clara, um estilo mais borrochique. O espelho pode ser, na verdade, madeira clara ou o dourado, que fica legal também. E esse aqui, eles trouxeram uma madeira clara combinando com a penteadeira, a cadeira, os nichos, ficou lindíssimo. A próxima pergunta é do Roberto Mota, que é um membro na nossa turma da decoração. Ele mandou, Carol, se você tiver público nos Estados Unidos, faz um vídeo com as lojas daqui pra ajudar as manas daqui de fora. Bom, gente, eu tenho sim um público dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas de vários lugares do mundo aqui, e eu fico extremamente feliz. Inclusive, a minha consultoria, já atendi muitos países, e ainda quero atender vários outros. Inclusive, não atendi nenhum país, África e Ásia. Então, ó, fiquem abertos aí pra vocês, viu? Tenho muita vontade de conhecer um pouco desses lugares também. E cada cliente que eu atendo de fora do país, eu aprendo um pouco mais sobre a cultura pela visão do brasileiro. Isso que é muito legal, né? Porque eu faço consultorias para o mundo todo falando português. Então, se você mora fora do país e quiser fazer uma consultoria comigo, é só acessar o nosso site, carolespris.com, ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Bom, a minha dica, que é muito legal, eu já tive algumas clientes dos Estados Unidos, e deu super certo essa dica com elas, é a Amazon. A Amazon, gente, tem tudo o que vocês imaginarem. E muitas clientes pegaram de lojas caríssimas dos Estados Unidos, alguns produtos, falou, Carol, eu gosto muito desse produto, mas eu acho essa loja muito cara. E a gente encontrou um produto ou idêntico ou extremamente parecido por menos da metade do preço na Amazon. Então, a Amazon realmente é muito boa para esse tipo de compra. Tem as avaliações também por lá. Outra loja que depende muito do público, então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é a Ikea. A Ikea também é muito boa e dá para você montar a sua decoração muito bem por lá. Não tenho muitas outras lojas para indicar, né? Cada cliente gosta de trazer algumas lojas para mim também, mas prometo que se eu encontrar lojas mais legais, eu trago aqui para vocês também. E a última pergunta é da Luri Souza. Carol, de tanto que você fala de abajur de chão, eu estou doida para comprar um. Quais estão na moda agora? Bom, Luri, vamos lá. Existem vários modelos que estão em alta agora, depende mais do seu estilo de decoração também, mas um exemplo, esse modelinho aqui, que são os pés, às vezes, retinhos ou entrelaçados, mas os pés de madeira e a cúpula mais lisa, de linho, de algum material parecido com linho também. Esse modelo, gente, fica extremamente aconchegante. Olha essa luz, né? Você apaga tudo, vai assistir um filminho, deixa só essa luz acesa, ou aquele momentinho que você quer fazer uma luz de velas também, deixa só essa luz acesa, fica extremamente aconchegante. Esse aqui é um modelo super legal que está muito em alta agora. Outro modelo que está bem em alta agora é esse modelinho que ele tem um copinho, tipo um chapéu chinês, né? Ele está sendo muito usado no estilo japanji, que ele é um estilo conezinho, né? Principalmente no preto, o preto é o que está sendo mais usado, e às vezes ele faz essa curvinha para frente, ou ele é retinho também. É um modelo que está sendo muito usado no estilo japanji, principalmente no preto. O modelo que está há um bom tempo e vai continuar é a luminária de chão jabuticaba, que é com o globo leitoso, seja ele no dourado, no preto, que o pessoal está usando bastante, aqui é um exemplo para vocês dele no dourado. Essa minha é churra de perguntas em todos os vídeos também, pessoas novas por aqui perguntando de onde é. Mas infelizmente, esse modelo não vende mais, né? A gente já tem ele há uns dois anos, mais ou menos, e ele combina muito bem com vários estilos de decoração também. Outro modelo que está super em alto agora, que é o modelo tubinho. Ele está em alto em vários formatos de luminárias. Então, o abajur de chão, o abajur de mesa, lustres, pendentes, arandelas, e por ele ser bem minimalista, tem muitos modelos diversificados deles também. O tubinho maior, o tubinho menor, o tubinho com a lâmpada para fora. Esse aqui da imagem, inclusive, ele é dourado com preto. Eu achei ele lindíssimo. É uma luminária bem minimalista. Então, se às vezes você está sentindo uma falta de uma luzinha ali, aconchegante, mas você não tem muito espaço para colocar uma luminária grande, essa aqui é perfeita. Bom, esse foi o Cajuda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.